Pois é galera, César Black agora chacoalha o pôr do sol de todas formas, ele tá falando ali que o André, vou começar por o André, falou que o André é um pã planta, que não sabe como é que alguém vai sair pro André por ser planta, porque o André não joga, ele é um pensador, ele não joga e simplesmente só fica com pensamentos, com historinha, com textos já decorados, e o César Black fala pra Alícia que não sabe como vai ser, como a reação do Pucca aqui fora, se tá abraçando essas ideias do André, que não faz nada, é uma planta. Depois aqui ele começa a falar da Jaqueline, fala que Jaqueline fica fazendo VT o tempo todo, toda hora fica fazendo VT, e agora Jaqueline tem um bordão novo que fica falando é guamana, é guamana, e aí ele mexe com isso, será que é um tipo de xenofobia? Eu não sei, porque é o sotaque da região dela, né? Eu sou pernambucano, o meu sotaque é muito misturado, mas vira e mexe eu falo vice, oxente, tacagota serena, eita peste, vez em quando eu falo alguma coisa assim, e assim, muitas pessoas não entendem, né? Quando eu falo, não sei o que elas estão falando, vice, vice, então é sério, o sotaque da minha região, como ele é baiano também, e ele fala barril dobrado, ele fala outro tipo de, ele fala o dialeto da Bahia, e ninguém critica, ninguém critica, tá com a desgraça que ele já falou muitas vezes aí na fazenda, Então ninguém critica esse tipo de sotaque dele também, né? Então por que ele tá criticando o sotaque da outra, porque fala é guamana? É o sujeito, as pessoas querem que entender, cada região tem o seu sotaque, tem sua cultura, tem sua história, tem um significado por cima disso, e ele diz que a Jaqueline faz VT, tá fazendo VT em cima do é guamana dela, ó rapaz, tá mexendo com rondonense, tu vai se lascar. E por último, ele fala da Massafu, que fala que tá varrendo a casa toda hora, e tá fazendo VT porque tá varrendo a casa, primeiramente a Massafu tá limpando as merda que eles fazem, né? Limpando o vaso, limpando a casa, lavando os pratos, pelo menos ela tá fazendo alguma coisa, o que eles não fazem. Principalmente o que essa aqui não faz, que essa aqui não faz nada, o que essa menina faz? A não ser acordar, dormir, e cuidar quando tem os animais, ela vai cuidar. Mano, é muita prepotência desse cara, né véi? E ele mexeu com as três, Jaqueline, Massafu e o André, ele mexeu com os três, a raiva dele é dos três. O ódio dele é que eles estão favoritos, né? Deve ser isso. Essa é a raiva dele, ele tá injuriado, e ele tá falando mal deles aí por as costas pra Alice X. Que feio o Black.